E o nosso Ronda Gerais está chegando agora na Criar Variedades. Olha, você que está precisando aí de material para a sua festa, decoração e também para presentear o lugar. É aqui, muitas opções para a sua festa. Gruta na tela e vamos juntos! Bom, eu converso agora com a Tula, que é proprietária aqui da Criar Variedades, vai contar pra gente o que que tem por aqui. Boa tarde! Boa tarde! Nós temos uma variedade de produtos para você produzir seu aniversário. Desde embalagens em acrílico, em papel, em MDF, temos também uma grande variedade de aviamentos e apliques para poder montar suas caixas cenário, montar bolos, até para montagem de bolos fake. Conta pra gente a parte das tintas, biscuit e pedraria. Nós temos desde a massa natural para confeccionar o biscuit, o molde, as tintas e as pedrarias para poder enfeitar as peças que nós temos aqui na loja. Além disso, nós temos também caixas em acrílico, caixas em papel. Nós temos uma variedade de produtos para você produzir cenários de festas ou cenários de quartos. Para decoração, aí você vem, vê o tema, decora e pinta do jeito que você quiser. Agora, a parte de especialidade aqui também da casa é a questão do MDF, né? Isso, o MDF. O MDF é que você faz sob encomenda. Aí você liga para o Antônio, o telefone é 99906-5920. Ele é o responsável pelas encomendas e orçamentos. Além de termos aqui algumas peças prontas, você pode fazer também tamanhos diferentes. Ou você quiser outro modelo, ele sempre estará pronto para te atender. Agora, a pronta entrega aqui são diversos produtos, né? Muitos produtos, desde a parte religiosa, a parte de aniversário, a parte de caixas de vários tamanhos para presentear, para decorar, caixas, box. Então, você já sabe, pensou em fazer a sua festa ou evento? Pensou na Criar Variedades, que está sob nova direção. Anote o número 3899807-9272, Rua Visconde de Ouro Preto, número 49, no centro de Montes Claros. Venha você também para Criar Variedades. A Criar Variedades.